Não produziríamos, não produziríamos, não poderíamos presenciar todos esses 17 anos de modo, de atividade, de ensaios, de conhecimento, de educação. Eu sempre falo que esse projeto de 30 anos é um projeto de convergência para construir uma plataforma, hoje acho que as pessoas não fazem isso realmente. Essas palavras, esses conceitos, a forma, a emergência, a noção e o conhecimento, discutir aquela atividade através de princípios econômicos, colocar a pauta criativa dentro do desenvolvimento do nosso, são sempre questões que nós estamos levantando e, de uma maneira até, o inovador e o nome do Agra, posicionando o discurso que nós estamos usando no Brasil diante de um cenário político, sempre discutindo o nosso papel, a moda como uma expressão de desenvolvimento de sócio, cultural, econômico e político. em todos esses ambientes, em todas as suas aberturas, em todas as suas aberturas, em todas as suas aberturas. Obrigado.